Então ele ligando para a Núbia, é? Oi, Núbia, eu tô com vontade de voltar pra... Oi, tá me ouvindo não? Tô, agora eu tô. E aí? Essa, tô com saudade, tô com vontade de voltar pra trás. Oi, Tito. Tô com saudade. Oi, Tito. Você... Sem você, eu sou uma faca sem a bainha. Ô, Timão. Meu Deus, é azul de um céu, mãidinha. Sou um trem fora da linha. Ô, sou um gado sem galinha. Ô, Timão. Ô, meu Deus do céu, eu também tô com saudade. Vem porra. Sou um parafuso sem porca. Ô, ô, Tim. Eita, porra, porra. Você é muita vida na veia. É. Mas é obrigado aí mais esse vento de dinossauro pra Paraíba. Eu vou arrochar umas paraibanas lá. Como é, pai? Eu vou arrochar umas paraibanas lá, que ela tá nois. É boi! que ela tá nois. Você é muito nervoso, irmão. Você é muito feiço. Obrigado.